Marcelo mora com a noiva nesta casa em Ubatuba, no litoral de São Paulo. Um lugar cercado pela exuberância da Mata Atlântica, cheio de passarinhos coloridos. O carioca Fábio vive em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Em comum, eles têm a idade, 32 anos, e uma doença que não tem cor, esclerose múltipla. A ciência ainda não conhece as causas, mas sabe que a esclerose múltipla é uma doença crônica que atinge vários pontos do sistema nervoso central. Ela ataca uma espécie de proteção dos neurônios, provocando inflamações. O curioso é que o ataque é feito pelas células que deveriam proteger o organismo. No mundo, cerca de 2 milhões e meio de pessoas sofrem de esclerose múltipla. A doença atinge principalmente adultos jovens e provoca muitas limitações, como dificuldades motoras e sensitivas. Eu tinha 17 anos e o médico falou, você tem uma doença que não tem cura, você tem que conviver com ela até o fim da sua vida. Eu já me senti morto. Foi uma experiência bem traumática você descobrir com 27 anos que você pode ser portadora de uma doença como a esclerose múltipla. O susto foi grande também para a família Rodrigues. A mãe de Fábio, poucos dias antes de morrer, gravou essa entrevista contando como se sentiu diante da fragilidade do filho. Ele ficou internado em 7 dias, ele emagreceu 7 quilos. Eu vi meu filho morto em uma cama de hospital. Meu filho não conseguia nem beber água, ele não tinha força para nada. Teve que internar? Sim, tive 12 internações para tomar pulsoterapia em 6 meses, que é justamente para tratar essas lesões inflamatórias. 15 anos se passaram e os sintomas de Fábio só pioraram. Surtos imprevisíveis, perda de visão. Chegou ao ponto de não conseguir mais caminhar e foi parar numa cadeira de rodas. Caramba, ser independente de uma cadeira de rodas, vai fazer o que eu quiser. Foi quando Fábio e a mãe ouviram falar de um método alternativo usado pelo neurologista Cícero Coimbra da Unifesp, Universidade de São Paulo, para tratar seus pacientes. O tratamento? Super doses de vitamina D, que segundo os médicos, é na verdade um hormônio. A vitamina D é muito mais do que uma vitamina, muito mais do que um hormônio. Ela controla 10% das funções das nossas células e de todas as nossas células, inclusive das células do sistema imunológico. Segundo o Dr. Cícero, um ferrenho defensor da vitamina D, já há quase 5 mil publicações no mundo somente sobre os benefícios da vitamina D no tratamento da esclerose múltipla. Mas ele foi o primeiro e hoje é um dos poucos médicos a tratar a doença exclusivamente com ela. E essas pesquisas estão mostrando exatamente isso, que quanto mais baixo for o nível de vitamina D, mais virulenta é essa doença. Quanto menos baixo, menos virulenta é essa doença. Então por que não utilizar isso como um recurso terapêutico? Foi isso que nós fizemos. Nós aumentamos os níveis de vitamina D até chegar um ponto em que a doença entra em remissão permanente, ela fica literalmente desligada. Em um mês eu senti uma diferença absurda no meu corpo. Eu já me senti outra pessoa, outra disposição. Não dá para explicar assim a melhor. Mais forte. A melhor, mais forte. Eu voltei a ganhar meu corpo, voltei a me sentir vivo, sabe? Uma coisa que não tem como explicar, assim, rápido. Foi voltando a conseguir falar com mais clareza. Ele foi conseguindo já se firmar em pé, com mais firmeza, né? Com mais precisão. Começou a caminhar com a muleta. Só em eu poder tomar meu banho sozinho, sem ter, ficar chamando a minha mãe, mãe, toma a mãe e tal, coloca o banco para mim, poder fazer. É tudo. Vai, força. A recuperação de Fábio não foi total, como a do surfista Marcelo. E há uma explicação para isso, segundo o doutor Ciccio. Marcelo iniciou o tratamento oito meses depois do aparecimento dos primeiros sintomas da esclerose múltipla. Fábio só começou a se tratar com as doses maciças de vitamina D, 15 anos depois da doença instalada. Isso faz alguma diferença? Faz, faz uma diferença muito grande, porque a vitamina D consegue, em altas doses, reverter sequelas recentes, né? Mas sequelas antigas ela não consegue reverter. A vitamina D é fundamental para a saúde. Atinge todas as células e é responsável pela fixação do cálcio nos ossos. Tomar só é a forma natural de obtermos a vitamina D, mas nem sempre é possível. E a medicina está descobrindo que a vitamina D tem muitas funções, até mesmo na prevenção do câncer. As doses ideais, no entanto, dependem de cada caso. As doses variam de 20 mil até 150 mil para a grande maioria dos pacientes raros precisam de doses maiores do que essa. E sim, é absolutamente fundamental que se faça uma dieta. Por quê? Porque o grande efeito colateral da vitamina D é forçar uma absorção excessiva de cálcio a partir dos alimentos. A ponto de calcificar os rins e fazer com que a pessoa... Quer dizer, pode ser prejudicial. É, ela perde a função renal. Ela pode chegar ao ponto de ir para uma máquina de hemodiálise. É por isso que o tratamento com as super doses de vitamina D pode parecer simples, mas não é. Exige um cuidadoso controle médico, exames constantes, dieta rigorosa e um delicado equilíbrio das doses. A dosagem que ele toma de vitamina D com o Dr. Cícero, o meu filho é a prova viva de que ela faz efeito. Os relatos são impressionantes. Os pacientes, quando melhoraram, abandonaram definitivamente o tratamento convencional. Remédios que provocam efeitos colaterais devastadores. Mesmo assim, as entidades que representam os neurologistas ainda não aceitam o tratamento da esclerose múltipla somente com a vitamina D, da forma como o Dr. Cícero trata. Faltam estudos para dizer, será que os pacientes com doenças autoimunes precisam de uma dose fisiológica diferente da população saudável? Isso não tem resposta. Não tem resposta. Os pacientes com esclerose múltipla metabolizam essa vitamina D de forma diferente da população saudável? O que seria necessário para a academia aceitar o uso de altas doses de vitamina D no tratamento da esclerose múltipla? Que essas altas doses fossem aplicadas em estudos bem padronizados cientificamente, que significa randomizado, duplo cego. O Dr. Cícero, que começou a usar a vitamina D há 10 anos, tem atualmente cerca de 1.500 pacientes de esclerose múltipla. Muitos vindos de outros países. Segundo ele, 95% apresentaram uma resposta muito boa, como mostram as ressonâncias de Marcelo. As lesões no cérebro e na medula são muito claras. Antes e depois da vitamina D. Permaneceram cicatrizes, mas diminuíram muito a extensão da área lesada. Esses resultados, segundo o Dr. Cícero, é que indicam que ele está certo e que a vitamina D logo vai se comprovar como o caminho mais correto e barato para tratar a doença. Para ele, é só uma questão de tempo. Isso é uma coisa que tem que ficar absolutamente clara. As pessoas que têm doenças auto-imunitárias e que estão com deficiência do principal regulador do sistema imunológico, que é a vitamina D, elas têm que receber a vitamina D. E não há como você chegar e dizer assim, eu preciso de um estudo controlado. Porque se você tivesse, por exemplo, um filho seu com esclerose múltipla, você jamais colocaria essa pessoa, aceitaria que ela fosse para o grupo placebo, né? Para mostrar o quanto ela iria mal. O senhor chegou a pensar um dia que ele ia ficar pior, ia piorar a vida? Ah, sim, né? Com certeza. Quando ele recebeu o diagnóstico? Os diagnósticos, todos eles apontavam assim para uma situação muito difícil. E há quatro anos, o meu filho está como sempre foi, um jovem feliz, alegre, saudável, fazendo o que sabe, trabalhando, fazendo o surf, que é o objetivo maior da vida dele. Então, nós estamos muito felizes. Tirou um peso do coração, seu certo? Nossa, um peso enorme. Você se sentiu de novo, vivo, inteiro? De novo, vivo, inteiro e... Capaz de surfar? Capaz de surfar e trabalhar e viver sem pensar e poder fazer planos. Eu ficava sonhando em estar bem. E com a vitamina D, eu estou voltando a ter o que eu tinha antes. Quando jovem, adolescente, eu fazia de tudo. E agora, já ficou fazendo planos para o futuro. E a senhora tem esperanças que vão melhorar mais ainda? Com certeza. Com certeza. O que a senhora imagina? Eu imagino o meu filho não precisando mais de mim para poder sair, poder fazer isso sozinha. Eu imagino o meu filho não precisando mais de mim. Agora, agora, já fica com a camada. Eu imagino o meu filho não precisando mais de mim para poder sair. Eu imagino o meu filho não precisando mais de mim para poder sair.